Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e já começou as pré-vendas do Mega Drive 2 Mini, tá sabendo? Vamos dar uma analisada nos preços, né? No Japão, no Ebay, pelo mundo afora, quanto que já tá custando? Eu preparei aqui pra vocês aqui no meu navegador aqui, ó, eu tava pesquisando no Mercado Livre, ainda não tem ainda Mega Drive 2 Mini, tá? Mas, é um site bastante conhecido, né, principalmente no Japão, né, que é o japanzon.com E nesse site aqui, os caras já começaram a vender, né, e olha que interessante aqui, ó, item de pré-venda encomendado, envio previsto para dia 27 do 10, que é a data de lançamento, ainda ele colocou aqui sujeito a alterações, né, mas eu acredito que a SEGA vai entregar nessa data mesmo, por que, colecionador? Por que, é, dia 29, é, é o aniversário do Mega Drive, né, o Mega Drive nasceu em, foi lançado em 29 de outubro de 88, então eles estão enviando dois dias antes, né, pra pessoa, é, tem gente que vai abrir na data, tem gente que vai comemorar, tem gente que vai abrir na, na, na hora, tem pessoas de outros países que vão receber uma, duas semanas depois, né, mas aí o valor aplicado tá em 147 dólares, mano. Olha que interessante, mano, emoções fortes podemos sentir aqui agora, né, e aí, é, quanto que sai esses 147 dólares, colecionador? É, borracha, os inscritos que lute. Eu preparei aqui uma conversão do real pro dólar, e olha que legal, 147 dólares e 75 centavos, sai aproximadamente hoje, 754 reais e 23 centavos, lembrando que o dólar, hoje, ele tá na casa dos 5 reais e 10 centavos. Esses valores mudam, esses valores alteram, né, mas, é, é uma realidade. E o interessante é que, esse site, ele também, ele mostra não só, é, o valor em dólar, mas ele também, ele mostra o valor aqui, ó, em ienes também, né, Qual que é aqui? E aqui, ó, Japão, né, e aí ele mostra esse valor aqui, ó, ele vai atualizar aqui, ó, 19, 20 mil ienes aqui. E eu também fiz uma conversão de ienes, aqui, ó, é, a gente colocando o valor de ienes, ele dá 4 reais mais caro que você, que você comprar em dólar. Em ienes sai mais caro 4 reais. Mas, você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Mas, ó, a gente põe aqui, ó, 754 e a gente vê aqui 758. Não, um valor, assim, é, bem pouco, né, acredito que não é nada de esparafatoso, né. Agora, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque eu vou falar, é, um pouquinho mais a respeito disso, tá. É, a gente vê aqui, ele, é, não tem algumas fotos ilustrativas, tá, e tem uma, uma, deixa eu ver se a foto vai aqui. Aqui, opa, a foto não tá indo, não tá indo, volta, pai. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, voltou. Olha que interessante. E aí, a gente tem aqui, ó, o Sega Torre, ó. Ele também tá custando 110 dólares carinho, tá. É, esse valor já dá o quê? Uns 700 reais, né. Então, tipo, a gente tem uns valores aqui, ó, só o controle, quanto que tá custando. A gente vê aqui, ó, no controle, ele tá custando aqui 36 dólares, mano. Vamos arredondar 37 dólares? Vamos arredondar aqui pra 37 dólares, aqui, quanto sai o controle aqui, ó. Tá saindo 180, 190 reais aqui no Brasil. Esse controle, ele vai chegar aqui pra nós, por um torno, assim, de uns 300 reais, 350. Ainda mais porque é lançamento. Eu não queria chutar alto, mas é perigoso chegar a 400. Já esse Meguinha, ele vai chegar a um valor alto, né. No eBay, a gente encontra aqui, ó, uma pré-venda aqui, ó, do Mega Drive 2 Mini da Tectoy, da Tectoy, da Sega, né. Eu já vou falar da Tectoy. É, a 829 reais, não foge muito, tá, 100 reais mais caro, né, que o valor praticado no Japão. Lembrando que está no eBay, né, então o valor tá até razoável, né. Ainda tem mais 51 de frete, é claro, né. Tem que ter o lucro do vendedor, e o vendedor americano, primeiro ele recebe no Japão. Ah não, o Inten tá no Japão. É, 51 frete do Japão, então o cara, é, o valor tá um pouquinho, uns 100 reais mais caro, né. Mas, já é uma opção de venda, né. Agora, é, muita gente perguntou pra mim, se a Tectoy, ela vai vender o Mega Drive Mini, né. E aí, se a Tectoy não vender o Mega Drive Mini, o 1, eu acredito, dificilmente vai vender o 2. E, pela realidade dos preços, já tá custando caro, lá fora. Tipo, a SEGA vende um Mega Drive 2 Mini a 800 reais ali, ó, na conversão direta ali, vamos ser sinceros, né. E, quando eu falo assim, é o preço final que tá chegando pra gente. Só que, aqui pro Ocidente, aqui pro Brasil, esse preço vai ser insurreal, né. E, assim que começarem a sair os anúncios no Mercado Livre, eu vou estar trazendo uma atualização aqui pra vocês, de como que tá os preços, né, desse novo Mega Drive aí, que a SEGA tá lançando. Mas, eu quero saber a sua opinião. E, eu vou pedir pra vocês, a que estão assistindo eu agora, se inscrever no canal e assistir os últimos vídeos aqui, os cards estão na tela. Deixa o seu comentário que eu vou ler todos eles aqui e deixar um coraçãozinho. Vou ficando por aqui, um forte abraço e que Deus dê saúde a todos! Tchau, 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 tchau.